O leopardo é um animal gracioso com um corpo alongado, pernas relativamente curtas e cauda longa. Depois do leão, o leopardo é o segundo maior gato africano. Leopardos são criaturas altamente adaptáveis, capazes de viver em condições semidesérticas e também em densas matas subtropicais. Seus territórios também podem variar em tamanho, de 10 quilômetros quadrados a várias centenas de quilômetros quadrados. Ao contrário do leão, o leopardo é uma criatura silenciosa, e isso para o azar de suas presas que não conseguem nem vê-lo e nem ouvi-lo. Esse felino é um dos caçadores mais bem-sucedidos do mundo, e não é nada fácil escapar de um dos seus ataques. Assim como em vários acontecimentos já registrados, onde o porco não sabia que o leopardo estava atrás dele. O felino furtivo rapidamente se aproxima da presa com suas patas macias, sem fazer barulho. Quando está perto o suficiente, ataca e aplica uma mordida em seu pescoço. As presas do leopardo nem percebem ele se aproximando. Quando vêm, já estão com dentes cravados em sua garganta. Serão apenas poucos segundos antes que ele sufoque e morra. E mais uma vez, o leopardo sai vitorioso dessa batalha entre presa e predador. Quando você encontrar um leopardo em seu caminho, o melhor que você tem a fazer é torcer para ele não ter visto. Ou então você vai virar uma refeição para esse felino.